A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E espressão de quem não tem papo Quando agradecer Brasil, esquenta nossos bandeiros E iluminar os terreiros E nós queremos sambar Brasil, esquenta nossos bandeiros E iluminar os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar E tem que chegar a hora de satisfazer Mas ainda não acontece o valor Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar